Bem-vindos ao Ministério Mundial de Fitas do Irmão William Brana. Jesus disse em Lucas capítulo 24, Onésios e tardos de coração para crerem em tudo o que os profetas disseram. O profeta mensageiro disse que o próprio Deus ordenou o irmão José Brana em sua dedicação. Onésios, creiam em tudo o que o profeta falou nas fitas. Agora, aqui está o profeta nomeado e ordenado pelo próprio Deus, o irmão José Brana. Estimado povo separado, Deus veio em nossos dias e se revelou em carne humana num homem chamado William Marion Brana para poder cumprir a sua palavra. Essa é a revelação de Jesus Cristo em nossos dias. Ouvir essa voz e crer em cada palavra é o único caminho provido por Deus para os dias de hoje. Ele enviou ao mundo muitos homens ungidos com o seu Espírito Santo, mas só enviou e falou por meio de um homem para revelar a sua palavra e guiar a sua noiva. Ele nunca muda o seu programa ou a sua maneira de fazer as coisas. Da mesma forma que ele fez na primeira vez, ele faz sempre. Ele mesmo conduz o seu povo por meio da coluna de fogo. Nunca se esqueça de que você é a noiva eleita de Deus e não há nada que o diabo possa fazer ou dizer que possa tirar isso de você. Ele te predestinou antes da fundação do mundo. Ele te conhecia então e você estava com ele. Ele sabia o teu nome, sabia tudo sobre você. Conhecia os seus altos e baixos. Conhecia os teus fracassos, teus erros. E apesar disso, ele te amou e te escolheu porque você era parte dele. A tua alma só pode se alimentar da palavra dele. Nada consegue te satisfazer a não ser a palavra dele. Você ama ler a palavra dele e meditar nela orando do fundo do teu coração. Quando você ouve a voz dele falando diretamente com você, isso te eleva para além da cortina do tempo, pois você sabe que está sentado com ele nos lugares celestiais, enquanto ele fala com você, de lábios ao ouvido, revelando a sua palavra, te lembrando de que você é a minha noiva. O diabo pode bater e bater e bater em você. Às vezes você pode ficar tão abatido e sentir que é um fracasso total, sentir que falhou com ele como ninguém, que você é o pior dos piores, mas nem em algum lugar no fundo da tua alma você ouve aquela voz mansa e delicada te dizer nada pode te separar de mim, você é a minha palavra. Eu mesmo coloquei o teu nome no meu livro da vida do Cordeiro. O que eu posso dizer para te encorajar hoje? Apenas permaneça na palavra, aperte o play todos os dias e ouça a voz de Deus falar o assim diz o Senhor e te dizer Eu estou unindo você ao redor da minha palavra. Você pode vencer qualquer coisa, pois a minha palavra vive e habita em você. Eu te provei que você tem fé perfeita. Você aplicou o sinal e isso te colocou em desespero. Eu vou apoiar a minha palavra. Eu farei o que disse que faria. Quão maravilhosas são as suas palavras que ele nos fala nas fitas. Sabemos que não é um homem, uma pessoa carnal que está entre nós. É o Deus eterno falando conosco, a noiva dele. Você está convidado a se juntar à noiva neste domingo ao meio-dia no horário de Jeffersonville quando nos reuniremos para ouvir essa voz mansa e delicada em almas que estão em prisão agora, de 10 de novembro de 1963. Irmão José Brana. Escrituras para lermos antes do culto. Gênesis capítulo 15, versículo 16. São Mateus capítulo 23, do versículo 27 ao 34. São João capítulo 4, versículos 23 e 24. São João capítulo 6, versículo 49. São João capítulo 14, versículo 12. 1 Pedro capítulo 3, do versículo 18 ao 22. 2 Pedro capítulo 2, versículos 4 e 5. E Judas capítulo 1, versículos 5 e 6. Assim se conclui a carta às águias se reunindo do Tabernáculo Brana em Jeffersonville, Indiana. www.branatabernacle.org e www.svfellowship.info www.branatabernacle.org e 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 www Amém. Amém.